Começou a turnê do UTC no Teatro! Atenção! Campo Mourão! Gascavel! Maringá! Entre em utcnoteatro.com.br e garanta já o seu ingresso! Está começando o Yield Raid Trocadilho Championship! De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo! E do outro lado, Obelete! E o Wendel Bisserra! Você me procura Você me chama O Ed te atende O Ed Gama Me fizeram coaching pra vir aqui E eu perdi No coaching Oi Quis começar de um jeito diferente Aline Opa! Peraí, seu nome realmente é muito engraçado Aline Aline É muito bom Aline Onde é que está tal coisa? Ali, né? Né? Tudo bem? Você tá nervosa? Tô Então, por favor, comece aí Sabe como é que funciona ou não? Eu tô com medo de rir quando eu ler a carta Você sabe como é que funciona? Eu sei Você lê o edital do jogo? Eu li o ed... Não, porque não me mandaram É um edital agora Não me mandaram as regras O Marcos criou um edital Eu ainda não li Tô esperando sair o filme É porque tem que ler o livro pra ver o filme, né? É E eu não gosto Eu sempre gosto mais do filme Eu também Depende Você também? Depende Aí, ó Obelete, e aí? Depende Depende do filme Qual é a cantora que aposta na carreira? Acho que todas, né? Porque se elas não apostassem... Não, mas é uma específica Não, é todas mesmo Eu tenho certeza Isso eu posso afirmar sem conhecer todas Alcione, aposta Até a Cláudia Leite É a rival da Cláudia Leite Caralho Investe Sangalo Era isso? Caralho, papai Qual o contrário de papelada? Pá vestida Bum, bum, bum Castelo, ratinho, bum Érico Borgo Alito puro Érico Borgo Nossa, satisfação, viu? Eu achei que eu nunca ia ser chamado pra isso aqui Não, você... Eu achei Por quê, cara? Não sei, velho Eu vejo todo mundo vindo aqui Todo mundo? Todo mundo da internet Todo mundo da Rede Mundial de Computadores já teve Ah, tá, eu ia falar O Glauber do Wallet Todo mundo da Rede Mundial de Computadores já esteve aqui Eu falei, caralho, velho Eu acho que ele não gosta de mim Da Rede Mundial Eu falei, eu chamo esses castros Eu chamo esses castros Desde 2000 e antes de ter a CGP A gente ia chamar vocês É verdade Não, inclusive eu tô querendo muito... Tá chateado, cara Não, imagina Desculpa, inclusive... Inclusive, eu quero rir pra você hoje Em troca do auditório maior Qual cidade fica puta quando acaba alguma coisa? Não sei Pira se acaba Vou ler essa aqui Qual o caranguejo que só sai à noite? Mas aí, ó O Guayamum Porra, pensei... Guayamum Guayamum Lá tem o Guayamum O Guayamum Como é o nome, Ed? Cadê o Ed? Guayamum Qual é o sinônimo de papelada? Panua Por que o Marcelo D2 não consegue beber na balada? Porque ele está à procura da batida perfeita Ele não bebe Ele espera a batida Isso é boa demais, Edgar Tá gostando agora? Agora tá melhor Qual banda que tinha um Playstation 13 e agora tem um Playstation 4? Trocou de play Eu... eu... eu amo... Eu gosto dela O auditório subindo Eu sou o Bear Grylls E estou em má fase Porque no meio da floresta Avistei um trocadilho E o Bear Grylls... Eu estou em má fase Tudo bom? Bruno Silva Estava em casa de bobeira Me ligaram e eu vim Mãe deu? Prazer Prazer inenarrável dividir uma mesa com você novamente Recíproca é mais do que verdadeira Posso começar? Por favor Por favor Estou em má fase, cara Sério Mãe minha Quase 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 Boa Boa Qual a marca preferida de carro dos jogadores de futebol? Não sei Chevrolet Chevrolet Não sei Ele entende pra... Bum, bum, bum Vou comer o seu bumbum Olá, meu nome é Fred Mascarenhas Eu estava em casa de bobeira Me ligaram E eu vim Tá bom? Tudo bem Mas nem começou ainda Mas eu estou querendo te complementar Tá gravando Só assim Eu já tinha começado Eu sabia Você estava te testando É, entendi Tudo bem de novo? Tudo bom, Fred? Tudo bem Você quer começar? Você é de casa, né? Pode ir, pode ir Te dou as honras E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, Fred? Tudo bem Por que a faxineira não luta Karate? Porque ela já luta capoeira Oi, tudo bem, Luciano? Qual a loja do patrão que tomou Viagra? Hum... Eu sei, cara Ricardo Eretto Tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo bem Ok, primeiro? Tá gravando aí, Filipinho? É que eu achei muito engraçado isso A gravação por quê? Não, ele perguntou Tá gravando aí, Filipinho? Parece uma propaganda, né? Tá gravando, Filipinho Quer fazer cocô na casa do Pedrinho, né? Quer gravar na casa, no estúdio do Filipinho No Filipinho Eu quero gravar no estúdio do Filipinho Eu também Melhor do estúdio Porque o Filipinho é muito bonitinho Filipinho Eu quero gravar na casa do Filipinho Adoro o Filipinho O pinto do Filipinho é tão pequeno Parece um amendoim Afibosta Tem toquinha afimosa Parece um amendoim Mas não é porque é pequeno É porque é salgado Posso fazer? Pode fazer o que você quiser Qual o sanduíche de queijo com mosquito? Não Não existe essa porra É o X Cungunha Foda Ó Ela falou que era uma bosta Ela não gostou Qual cantora tem pau pequeno? Ana Caralhinha E se eu disser que já não sinto nada Solta E aí, tudo bem? Tudo bom Prazer Prazer Parece uma pessoa que eu conheço Já ouvi muito isso Sabe quem é? Indioerê Filipinho Grande cara Não, pequeno Qual a dupla sertaneja mais seca que existe? Sertãozinho e chororó Como termina uma briga de cachorros? Como termina uma briga de cachorros? Como termina uma briga de cachorros? Empatada Qual é o Jedi mais forte que existe? O Mook Skywalker Ele tem muita força Força é forte nele Fica caladinho Chewbacca Nossa Nossa O que o sete disse pro oito? Novem que não tem Por que cachorra modernista não latiu? Por que? Porque ela tá se lambendo O que? Olá, tudo bem? Como vai? Ed Tudo bom? Não respondeu? Respondi, respondi você Não, eu perguntei tudo bem, como vai? Você falou Ed? Eu falei tudo bem logo em seguida Tá, tá desculpado Obrigada Você ficou triste mesmo? Ou você pediu desculpa só pra educação? Fiquei triste Fiquei triste Esse é um problema que tem que estar feliz Não pode ficar triste Você acha que alguém fica feliz convivendo com o Fred todo dia? Pera aí O que eu lembrei dos dias de convivência com o Fred? Qual rádio não tem pelo? Radinho depila Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo Deixe seu like pra mostrar o seu apoio Inscreva-se Clique no sininho para ativar as notificações E tchau!